Meus queridos fãs e fãzocas, quem fala aqui é Berta Loura da Globo. Eu só quero contar para vocês como foi que eu descobri a minha surdez. Já imaginou? Eu que sou uma pessoa com 94 anos e que Deus é tão bom para mim que não me dói nada. Não tenho artrose, artrite e nada disso. Alguma coisa tinha que aparecer. Então eu deitei uma noite e acordei de manhã e fui no telefone para ligar para alguém e não escuto o som do telefone. Eu acho que o telefone está quebrado, nada. Entra a minha secretária e diz para mim, bom dia, dona Berta. Digo o quê? Bom dia, dona Berta. Hein? Ela disse, dona Berta, a senhora está surda. Já sei, já vi. Então, minha gente, o que eu fiz? Na mesma hora, como eu tenho internet, digo, deixa eu ver aparelhos de surdez. E botei nos aparelhos de surdez. Aí vi uma pução, uma pução, uma pução. De repente eu vejo um que fala que esse projeto veio da Noruega. Digo, esse deve ser bom. Dinamarca. 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 Muito bem. Aí tinha o número de telefone e eu ligo. Quem atende? Jair, que é uma pessoa gordinha, simpaticíssima. E diz para mim, nós temos um aparelho maravilhoso. Digo, mas eu tenho que ir na clínica? Que é para examinar? Quanto eu tenho de surdez no ouvido esquerdo, no ouvido direito? Ele disse, não. Não. Peraí que você vai falar com a minha secretária ou sócia, quem sei bem, a Cíntia, que também veio no telefone, né? Aí eu falo, e aí, Cíntia, o que eu faço? Ela disse, você não precisa ir a lugar nenhum. Estávamos já na pandemia. Eu digo, vocês vêm aqui? Ela disse, nós vamos aí com tudo que é aparelho. Eu vou ver quanto você perdeu do ouvido esquerdo, do direito. Digo, então venham. E eles vieram. Vieram e ela viu logo que o esquerdo está fudido. Mesmo. Mas o que eu ia fazer? Mas o direito ainda funciona um pouco. Digo, aí o que eu faço? Só o direito? Digo, ela não tem que fazer os dois. Muito bem. Aí eles tinham trazido um aparelho que era metade dentro e metade em cima da orelha. Muito bem. Quando eu fiz um filme na praia, deu um vento danado. E, é claro, com o close, se vê. Como muita gente se importa muito. Ai, estou surda, não quero que saibam. Por quê? Ouvindo mais é a coisa melhor do mundo. E eu, comediante, boa comediante, aliás, humorista, Se eu não ouvir bem, o colega vai falar e eu não posso responder. Então, eu tenho que ouvir. Então, eu vi que aquele aparelho não servia para mim. Aí eu disse para o Jair e para a Cíntia, Eu quero uma bolinha, um tipo de bolinha. Aí eles me mostraram uma bolinha. Mas essa bolinha não cabia no meu ouvido, porque devia ser de um gigante, não sei de quem. Mas, enfim, ela tirou medidas do ouvido, que não dói nada. É suave, é assim, tinha um amor. Aliás, Jair, minha amiga, os dois são meus amigos. E comprei o aparelho. Gente, não é barato. Não, não é, não é. Mas tudo que é bom é caro. E depois, tudo que é perfeito, vale a pena. Essa que é a verdade. E eu pedi para fazer, fizeram. Estou usando. Não vou mostrar, porque não se vê nada mesmo. Com esse meu cabelinho lindo, né? Que é todo branco, mas não é comigo. Com 94 anos, eu tenho que ficar boneca. Porque ainda pretendo fazer filmes, como fiz dois filmes antes da pandemia. Assim, eu estou muito feliz com ouvindo mais. Então, se faltava esse negócio de ouvir bem, eu agora estou ouvindo mais. De manhã, eu tomo meu banho, coloco e fica até de noite. Não tem ruído, não tem zum zum, não tem nada. É como se fosse normal, ouvindo normal. A única coisa que falta, é claro, é aparecer um cara, nem que seja um estivador, que diga te amo. Mas não aparece. Não aparece, está difícil. Depois, 94 anos, também não sei se vou aguentar, porque há muitos anos que já não... Vocês me entendem, né? Mas eu estou muito feliz com ouvindo mais. E é isso que eu digo para vocês. Quem está surdo ou tem um pouco de surdez, compre um aparelho. Porque é maravilhoso.